Nós estamos separados há mais de ano Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente E me deixa tão carente, dependente de você Como dói ver você com suas amigas Comentando nossas brigas, tudo que eu vi entre nós No momento fiz até não sentir nada Mas por dentro a dor me arrasa E me faz chorar depois Ah, solitão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, estou sentindo uma coisa estranha em mim Isto é o meu fim Nós estamos separados há mais de ano Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente E me deixa tão carente, dependente de você Como dói ver você com suas amigas Comentando nossas brigas, tudo que eu vi entre nós No momento fiz até não sentir nada Mas por dentro a dor me arrasa E me faz chorar depois Ah, solitão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, estou sentindo uma coisa estranha em mim Isto é o meu fim Ah, solitão me machuca Ah, solitão me machuca Ah, solitão me machuca Ah, solitão me machuca